Consolidado como o melhor empreendimento hoteleiro do litoral norte de Pernambuco, o Hotel Casa Blanca atrai turistas do mundo inteiro que vem ao Brasil a lazer o negócios. Apartamentos confortáveis, serviços de excelente qualidade, uma bela paisagem do litoral pernambucano, uma gastronomia bastante diversificada e música ao vivo nos finais de semana. O pacote do Réveillon do Casa Blanca já está à disposição. Liga agora e venha curtir a melhor festa de fim de ano do litoral norte de Pernambuco.